Começa agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 25 de fevereiro de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nossa convidada de hoje é a atriz e apresentadora Mônica Iosi, famosa por seu talento e também por opiniões contundentes sobre a vida política do país. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las na área de bate-papo do Facebook ou do YouTube. Na medida do possível, essas questões serão encaminhadas para a resposta da nossa convidada. Boa noite, Mônica. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Breno. Saudade de falar com você. Mônica, a pergunta, a primeira pergunta desse programa é sempre indelicada. Você é uma legítima sub-40? Nossa, daqui a pouco não, né? Eu tô com 39 e eu faço 40 em novembro desse ano. Mas eu já tô tanto com esse negócio de 40 na cabeça, que um amigo meu foi tirar sarro assim no último, no meu último aniversário, aí ele é um pouquinho mais novo que eu. Aí ele falou, mô, comenta com a gente, como que é ter 40? E eu já tô imbuída desse sentimento dos 40 anos, que eu falei, poxa, é verdade, Rafa, tá mudando alguma coisa dentro de mim. Aí ele falou, sua louca. É só o ano que vem que você faz goreiro. Mas tá tudo bem com isso. Bem protegida do Covid. Bem protegida. Tô bem trancadinha dentro de casa. Ah, tem que tá, né? Às vezes você se sente meio trouxa, porque não é todo mundo que tá fazendo isso. Aliás, parece que cada vez menos gente, né? O que eu acho um processo muito louco, porque a gente nunca viveu números como os que a gente tá vivendo agora. E o povo tá se jogando como se nada tivesse acontecendo. Mas eu tô me mantendo bem reclusa ao máximo que eu posso. Mônica, de Ribeirão Preto a Ribalta, televisão, como é que foi teu caminho? Quando você descobriu que ser atriz é o que queria da vida? Qual a sua vida? Cara, eu... Parece clichê, né, Breno? Mas eu não me lembro de eu querer ser muito outra coisa desde muito pequena, assim. A minha irmã, ela sempre quis ser professora. E ela gostava de dar aula, assim, de mentira pra mim, pras bonecas. E eu já entrava ali na personagem de sou uma aluna junto com essas bonecas. E eu não me lembro de querer ser outra coisa. Acho que teve... Na verdade, quando eu já fiquei maiorzinha, eu tinha uns 13 anos por aí, eu tava na dúvida se eu queria ser ambientalista do Greenpeace. Eu achava o máximo. Eles saírem salvando baleias pelo mundo e tal. Se eu queria ser presidente, olha que modesta. Ou atriz. Então, eu lembro de eu fazer isso. Deu muito pequena, passando cena sozinha no espelho. E eu lembro da minha felicidade de quando a gente começou a ter aula de teatro na escola. Foi quando eu tava na quarta série em Ribeirão Preto. E aí foi... Nunca mais quis fazer outra coisa. Pra desespero da minha mãe, no primeiro momento, mas hoje ela... Hoje ela tem orgulho. E aí, bom, você decidiu ser atriz. E aí, quais foram os passos seguintes em Ribeirão Preto e pra fora de Ribeirão Preto? Em Ribeirão Preto, depois da escola, eu fui me enfiando nos grupos de teatro amador, naquele esquema de um monte de adolescente junto, com professores de teatro dirigindo, fazendo teatro infantil, em shopping, fazendo pesquisa. E Ribeirão tinha, na época, uma Secretaria de Cultura muito legal, que eles traziam uma série de professores, principalmente de São Paulo, pra dar aulas gratuitas. E toda, toda oficina que aparecia, eu me inscrevia. Aí eu lembro que, em 96, a gente teve a oficina do Jaime Paez, que é um incrível professor, diretor. E a oficina dele era sobre 100 anos de Bertrand Brecht. E ali, alguma chave mudou dentro de mim, assim. E eu realmente... Tava muito claro pra mim que, dali a pouco, eu ia precisar vestibular e que eu não ia fazer outra coisa que não fosse a Edicênicas. E ter esse encontro com o Brecht tão nova também me fez começar a ter um outro olhar pra política, assim. Então, as coisas foram meio misturadas. Aí, depois disso, chegou finalmente a época de prestar vestibular e eu prestei artes cênicas. Na verdade, prestei outras coisas também. Porque tem poucos cursos de artes cênicas no Brasil. Além de artes cênicas, você prestou vestibular pra outros cursos? Nossa! Prestei pra tudo que você imagina. Eu prestei pra artes cênicas, eu prestei na Unicamp e na USP. Mas eu prestei letras, se não me engano... Não, na Unest eu prestei a educação artística, eu prestei letras, eu prestei jornalismo, eu prestei rádio e TV, eu prestei imagem e som. Porque onde tinha curso de artes cênicas, eu prestava. Eu só não prestei em Londrina, na UEL, porque eu não tinha dinheiro na época de ir pra lá fazer a prova de aptidão, então eu nem prestei. E eu passei, assim, na maioria das coisas que eu prestei. Então, quando a minha mãe viu que eu tinha passado em outras coisas e mesmo assim escolhi artes cênicas, acho que ela viu que não tinha jeito mesmo e me incentivou. E aí você foi fazer artes cênicas em Campinas? Foi fazer artes cênicas em Campinas em 2002. Aí me formei em 2005 e vim pra São Paulo. E como começou a sua atividade profissional como atriz? O CQC foi a primeira experiência de televisão, mas você teve experiência de teatro antes. Tive, mas não muita, né? Muito louco isso. Porque a gente vem pra São Paulo, né, Breno? Acho que muitos dos meus colegas vão reconhecer isso que eu tô falando. A gente vem pra São Paulo achando que São Paulo é a meca do teatro. A gente vai chegar aqui, vai fazer o nosso teatro, vai conseguir sobreviver disso. Tem gente que consegue, mas muito pouca gente. Aí eu entrei no Núcleo Experimental de Teatro do SESI. Que, aliás, eu nem sei mais se tem esse núcleo. Era um negócio tão importante. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava vendendo livro. Trabalhar na Livreira Cultura. Fazendo um merchan aqui rapidinho. Entrei também, ao mesmo tempo, na Universidade Livre de Música, que eu sempre quis estudar música. Comecei a me encantar por canto na faculdade. Queria estudar música melhor. Só que eram três coisas ao mesmo tempo. Então, eu tinha que fazer o Núcleo Experimental de Teatro do SESI, de segunda a sexta. Trabalhar na Livraria de terça a domingo. E fazer a Universidade Livre nesses horários, assim. Então, não dava pra fazer tudo. Mas, eu fui conseguindo. Fiquei no Núcleo Experimental. Não consegui chegar até o final. Isso é muito, né? Era assim. A gente tinha um ano com aulas com os melhores professores do mundo. Aliás, um beijo pra Isabel Sete e Luciana. Da Companhia Nova Dança. Geniais. E, no segundo ano, a gente fazia uma montagem. E, aí sim, a gente recebia um salário por isso do SESI. Do SESI, perdão. Mas, eu não consegui terminar o curso. Porque, enfim, né, gente? Compartilhando essas nossas dificuldades aí da juventude. Nada de vitimismo. Que bom que a gente tem energia e saúde quando é jovem pra fazer isso. Mas, eu não conseguia me manter trabalhando. E fazer o Núcleo Experimental de Teatro e a Universidade. Aí, eu acabei saindo de tudo. Continuei trabalhando. E, um tempo depois, eu consegui me organizar. E, fui fazer a oficina do Sátiros. E, fiquei no Sátiros um ano e pouco. Aí, eu comecei a estudar pra fazer mestrado. Na Unicamp, eu queria fazer mestrado sobre teatro grego. Foi a minha peça de formatura. E, aí, no meio disso... A sua peça de formatura foi o quê? Qual mesmo? Ifigenia Aulis. Ifigenia Aulis. E, aí, no meio disso, de eu estar em casa focando pra estudar, pra entrar no mestrado, apareceu o concurso do CQC. Então, é um caminho bem vertiginoso. Sim, mas o que te fez se inscrever para o CQC? Você vinha pela tua trajetória universitária, era uma trajetória de teatro clássico. Não era de comédia. Não. Na faculdade, a gente até fez alguns espetáculos de comédia e eu sempre gostei muito. Mas, isso é muito engraçado, como a televisão acaba te... Não te taxando de alguma coisa. Eu não gosto também de falar isso, mas como você alcança muita gente muito rapidamente e o CQC tinha esse lado de humor, as pessoas acabam me reconhecendo muito como uma atriz cômica e, muitas vezes, até como humorista mesmo. Que é uma coisa que eu nunca fui e nunca nem pensei em ser. Mas, na minha vida com meus amigos mais próximos, eu sempre fui a mais palhaça. Era uma coisa minha no meu cotidiano. E eu acompanhava o CQC porque eu gostava muito da parte de política. Eu achava que a gente estava vivendo um momento que tinha uma imprensa muito... Pelo menos a grande imprensa, a grande mídia, a toda a televisão. Era todo mundo muito chapa branca, todo mundo certinho. Então, eu gostava daquela coisa anárquica que o CQC trazia. Eu acompanhava muito o programa e, um dia, uma amiga falou que eles tinham aberto um concurso. Eu falei, imagina, televisão, isso aí é tudo combinado. Nunca vai dar certo. De qualquer maneira, meu primo ficou sabendo da ideia, conseguiu uma câmera. A gente... Aí eu peguei um terno, porque há muito tempo eu trabalhei de recepcionista de eventos, sabe? Você vai, sei lá, numa palestra, tem ali as meninas e tal. E eu tinha um terninho para fazer esses trabalhos. Aí eu coloquei esse terninho e saí com o meu primo improvisando pelas ruas de Ribeirão. Tentamos invadir a prefeitura para falar com a nossa digníssima ex-prefeita, Darcy Vera, que, aliás, parece que vai ser presa a qualquer momento novamente. E, de repente, aconteceu. Foi muito surreal. Nunca achei na minha vida que eu fosse começar a trabalhar na televisão por causa de um concurso de televisão. Eu achei isso muito... Demorou muito tempo para cair a ficha, assim. E foi um processo longo, né? Foram três meses de concurso do CQC. Fui para passar uma semana na casa da pobre da minha irmã. Murei quase oito meses lá. E foi essa loucura toda. Mas eu comecei a sentir muita saudade de trabalhar como atriz. E chegou uma hora também que eu não aguentava mais ir para o congresso toda semana. Ficou quantos anos do CQC? Quatro... Quatro e meio. Quatro e meio. Em 2009 foi que você entrou? É, eu comecei o concurso no mês de 2009 e saí em dezembro de 2013. E você saiu do CQC já para a Globo? Foi, mas, na verdade, quando eu pedi demissão do CQC, eu saí do CQC para nada. Eu saí do CQC porque eu não aguentava mais trabalhar no Congresso Nacional. Porque eles estavam me fazendo mal. O meu espírito e a minha fé na humanidade estava me fazendo mal fisicamente mesmo. Por quê? Para tentar... Acho que talvez uma imagem seja melhor do que eu tentar explicar direito. Eu lembro que a primeira semana que eu trabalhei no Congresso, e eu estava muito ansiosa por aquilo porque os meus diretores não queriam que eu fosse para lá. Eu era a única mulher e eles tinham medo, né? Geralmente os meninos que iam, que eram uns caras que tinham, assim, um porte e tal. Às vezes era o Danilo Gentilho, o Rafinha Bastos. Eles já sofriam muitas violências, então eles tinham muito medo do que podia acontecer comigo. Eles achavam que os caras iam me engolir e tal. Então eu fui para lá muito ansiosa e muito feliz para finalmente conseguir fazer o que eu queria. Mas eu lembro, Breno, quando acabou a primeira semana, eu saí de lá na quinta-feira à noite, parecia que eu tinha, sei lá, carpido um campo de futebol, assim. Era uma exaustão física. Era... Eu percebi ali que a coisa não ia ser fácil. E nessa primeira semana foi muito pesada. A gente já foi expulso do Senado, já arrumou uma briga com o Renan Calheiros por causa da história de lobistas sustentais, amante dele, enfim. Eu trabalho com isso há muito tempo, né, Breno? É tudo muito pesado. E eu, por mais que eu me interesse muito por política, eu sou uma pessoa que eu sempre quis ser uma artista. Então chegou uma hora ali que eu falei, não é para mim. Não é para mim. Estar aqui toda semana lidando com essa galera, realmente, não é para mim. Aí eu pedi para sair para fazer nada. Eu pedi para sair porque eu não aguentava mais. E aí? Foram te pescar. Aí foram me pescar. Eu estava pensando, inclusive, quando eu pedi demissão do CQC, eu pedi em abril de 2013, mas eles falaram, não, vou ficar até o final da temporada. A Band foi super legal, porque eu ainda tinha mais dois anos de contrato e eles entenderam que eu queria fazer dramaturgia. Lá no dia da dramaturgia me liberaram. E aí saiu no jornal em dezembro, em algum lugar, que eu estava saindo do CQC. E o Jorge Fernando, que era um diretor de dramaturgia da Globo, ficou sabendo disso. Ele já tinha me sondado antes para fazer um programa de humor, que chamava Divertix, mas eu estava contratada da Band, eu não iria. E aí, uma semana depois, que eu saí do CQC, surgiu esse convite para fazer uma novela na Globo. E era muito louco, porque o Jorginho, ele não sabia que eu era atriz. Eu encontrei com ele um dia, ele falou, menina, eu tenho um negócio com você, acho que a gente tem que trabalhar junto. Você não sabe, mas você é atriz, sabia? Ele falou para mim. Aí eu falei, ah, Jorginho, tentando assim, não parecer grosseira e tal, eu falei, ah, Jorginho, na verdade eu sou atriz. Fiz faculdade de cênicas, trabalhei com teatro. Aí ele falou, eu sabia, eu sabia. Aí ele me chamou para fazer a novela lá. Então, eu saí do CQC em dezembro. E aí é muito engraçado, porque a gente acha que a Globo é aquela coisa grande, super organizada, mas eles são meio bagunçados também. Então, ao mesmo tempo que eu estava esperando fechar essa coisa do convite do Jorginho, o Boninho me ligou, porque ele queria fazer um quadro que fosse uma espécie de ombudsman do Big Brother. Então, era para fazer críticas, brincadeiras, espiadas com o Big Brother dentro do próprio Big Brother. E aí foi uma das reuniões mais engraçadas da minha vida, porque, primeiro que ele me levou no restaurante japonês, eu não suporto comida japonesa, mas eu quis fazer a fofa, então, puxava aquilo no show e eu mandava ver. E eu não sou de reality show, né? Eu não acompanhava o Big Brother. Nunca acompanhei. Não só o Big Brother, eu nunca fui de reality show. e falei isso para ele. Falei, obrigado, mas acho que não rola. Ele falou assim, não, mas é por isso que a gente quer você. A gente precisa de alguém de fora que tenha esse olhar crítico e é para tirar sarro. Falei, tá bom. Aí era para eu começar o meu contrato com a Globo em maio e para fazer a novela acabei começando em janeiro. Então, no final das contas, eu fiquei 15 dias sem trabalho. Foi muito louco. E eu estava fazendo o meu primeiro filme junto com o Big Brother. Então, eu fazia o filme em São Paulo, aí eu ia segunda-feira de manhã para a Globo, o pessoal do Big Brother me passava um resumo do que tinha sido na semana e eu via. A gente ligava a câmera no estúdio bem pequenininho e eu improvisava em cima do que eu tinha visto. Não tinha o roteiro. Não tinha o roteiro. Então, acabou sendo muito divertido. E você acabou ficando na Globo quantos anos depois disso? Cinco anos. Acho que não. Não deu cinco, não. Não deu cinco, porque eu pedi para sair... Eu tenho alguma coisa no mês de abril, né? Eu falei para a Globo que eu não ia renovar em abril de 2019. Eu fiquei na Globo até dezembro de 2019, que foi quando acabou a última novela que eu fiz. E você, nesse período todo em que fez televisão e cinema, você nunca fez teatro? Não, você acredita? Eu lembro que quando eu fazia o CQC, eu estava muito empolgada porque eu falei que bom, eu vou ter dinheiro para me sustentar e vou ter tempo para fazer teatro e vou voltar para São Paulo porque eu estava estudando para o mestrado em Ribeirão, na casa da minha mãe. Só que era uma rotina insana. Eu ia para Brasília na segunda-feira à noite, voltava na quinta-feira à noite e geralmente na sexta-feira eu cobria uma... sei lá, uma estreia de uma peça, um lançamento de um livro, uma festa de uma novela e aí no domingo eu estava em algum lugar no Brasil cobrindo o campeonato brasileiro, cobrindo o jogo de futebol, então não tinha vida, não tinha vida. E para eu fazer uma peça eu tinha que ter o mínimo de tempo para ensaiar, eu tinha que ter uma estrutura e todos os meninos que faziam programa comigo faziam stand-up, mas eu nunca quis fazer stand-up, nunca me vi no stand-up, nunca... E aí eu acabei não fazendo teatro todos esses anos, aí o mais louco começando a pesquisar para voltar para o teatro esse ano, pandemia. Estou com um projeto de fazer talvez um espetáculo online, mas não sei se vai dar tempo, porque já tem muita coisa para esse ano. Mas eu morro de saudade e morro de medo, né? Faz muito tempo. A última coisa que eu fiz foi em 2009, um espetáculo lá no Sátiras. Você começa a falar, nossa, será que eu ainda sei fazer isso? Mônica, no programa Conversa com o Bial, você disse que saiu da Globo porque não é comediante e queria fazer algo além do humor. Né? O que você quer fazer? Quais são os teus planos atuais e para o futuro? Não é que eu não queira mais fazer humor, Breno. Eu adoro fazer humor, mas acho que tem uma coisa que as pessoas não pensam e talvez alguns colegas concordem comigo, outros não, mas eu acho o humor a coisa mais difícil do planeta Terra. É dificílimo fazer humor, é dificílimo. Dá medo, assim. Não é nada simples. Então eu comecei a me ver muito caminhando para isso sem ter certeza de que era isso que eu queria fazer. Eu acho a coisa mais difícil para fazer. Acho também que tem uma dificuldade que eu senti um pouco na época do video show que é você estar... Você tem que estar ali o tempo inteiro, presente e disposto a fazer as pessoas irem e às vezes tirar uma energia de um lugar mais profundo do seu âmago para conseguir fazer aquilo porque a gente não está bem todo dia. Então isso também foi me cansando um pouco, mas não é que eu não queira voltar a fazer, mas eu preciso fazer outras coisas. Mas eu estou tão assim, as pessoas me veem tanto como uma pessoa do humor porque as coisas que eu fiz fora do humor não estão muito registradas na cabeça das pessoas. Eu tenho duas perguntas aqui de espectadores nossos. Elas se combinam, eu vou fazê-las juntas. A primeira é do BCN Rebelde. Qual o ambiente mais tóxico, a TV ou a política? E a segunda? Responde essa primeira. A segunda a gente encaixa em duas coisas, é um pouco diferente. Tá. Eu acho que é política, com certeza. Porque é assim também. Eu nunca trabalhei no CQC, por mais que a gente fizesse ali a cobertura dos fatos, não era um programa exatamente jornalístico, né? Então eu nunca trabalhei na parte mais pesada da televisão que eu acho que é o jornalismo com certeza absoluta. Mas o que eu presenciei enquanto eu trabalhava em Brasília não me faz ter dúvida nenhuma. Tanto que eu não tenho a menor vontade de deixar de trabalhar na televisão e cobrir os bastidores da política que eu aguentei durante quatro anos. Eu não sei. Eu vejo umas pessoas que estão lá a vida inteira, sabe? Uma Cristiana Lobo da vida. Eu falo, meu Deus, como que essa pessoa sobrevive a isso? Não, eu acho que é a política com certeza. A gente tem outras dificuldades na televisão. Acho que a gente tem a exposição, a gente tem esse lado desse interesse pela vida pessoal, né? Das pessoas que trabalham na televisão. Acho tudo isso muito estranho, às vezes agressivo. Mas a política a gente está falando de coisas que realmente definem o nosso modo de vida, né? Definem o destino do país, de milhões de pessoas. Então, o que tem de ruim na política prejudica muito mais gente de uma maneira muito mais profunda do que a televisão. Sei, é uma impressão. Vamos aqui para uma outra pergunta do Marco Antônio Barbosa Lima. Boa noite. Será que o CQC com aqueles quadros de perseguir os políticos não gerou uma certa equidade entre eles? Ou seja, político é tudo igual? Todos ladrões, todos corruptos, colocavam tudo no mesmo saco? Boa pergunta. Eu acho que a gente não colocava no mesmo saco, não. Acho que a gente não colocava no mesmo saco. Mas existia, assim, uma preocupação de não passar a mão na cabeça de ninguém. Agora, é o que eu sempre falo, as matérias eram muito autorais. Eu não recebia uma pauta dos meus diretores ou da Band para fazer uma matéria. Quem planejava a matéria, claro que a gente trocava uma ideia. Muitas vezes era uma sugestão da direção ou de outras pessoas do grupo, mas era uma coisa muito pessoal. Quem definia basicamente o que ia ser feito éramos eu e o Gustavo Noblá, que era o produtor que trabalhava comigo na época, um grande amigo hoje. Era a gente que decidia. A gente olhava o que estava ali, que votação que vai ter, que comissão que vai ter, que escândalo que explodiu, e via o que ia ser mais interessante para a gente levar duas matérias naquela semana. Então, eu só posso falar pelas minhas matérias, não posso falar pelo programa todo, mas nas minhas matérias eu tinha essa preocupação de tentar falar com todos os lados. Agora, a gente também não estava ali para elogiar político, né, Breno? Eu acho que o político, quando ele faz um bom trabalho, não está fazendo mais que obrigações, a gente estava ali para questionar coisas absurdas e podiam ser coisas que para a gente funcionavam até pela bizarrice do tipo o cara se afavorou contra a construção lá em Belo Monte e não fazia ideia do que era, nem muito menos onde ficava Belo Monte. ou então a vez que a gente a gente resolveu que a gente ia inserir um litro de cachaça na cesta básica e todos eles, sei lá, todos eles não porque eram 513, mas a gente conseguiu em um dia mais de 100 assinaturas, assim, eles assinavam essa petição para abrir e sem nem... Enfim, eu me perdi um pouco. O que eu queria dizer é que talvez hoje eu preferiria fazer as coisas de uma maneira mais detalhada. Mas também não sei se na televisão cabe isso. A gente ficava lá trabalhando 3 dias para fazer matérias de 8 minutos, o que já é um tempo grande para a televisão. Eu acho que a função do CQC era provocar muito mais do que esclarecer alguma coisa. Mônica, aliás, quando e como você começou a se interessar por política e que apito você toca? Que apito você toca é muito boa. Eu acho que eu comecei a me interessar por política desde muito novinha, assim. Meus pais nunca foram super envolvidos com política, mas, ao mesmo tempo, foram pessoas muito envolvidas ali na... na nossa comunidade. E eu lembro, deu muito pequeno a ficar interessada nos debates políticos. eu achava aquilo muito estranho. Mas eu ficava de alguma maneira querendo entender um pouco mais. E eu via muito jornal com o meu pai. E na minha cabecinha tudo não dava certo porque a gente não tinha bons políticos. Por isso até que veio aquela minha ideia de eu acho que se eu for presidente eu vou fazer um bom trabalho. quando eu tinha uns oito aninhos, assim. Então, acho que foi uma sementinha que foi crescendo desde quando era muito pequena. Depois, quando chegou aquele momento que eu te falei que eu fiz aquela oficina do Brecht, ali me veio um outro interesse porque não foi só pela política nossa aqui do dia a dia a partir da área Brasil, mas é um entendimento maior do quanto a política rege a nossa vida e do quanto toda a discussão em vários âmbitos diferentes é a política também. E eu fiquei muito apaixonada pela visão do Brecht de sociedade, de consumo, das relações sociais, aquilo me encantou demais. Aí, quando eu entro na faculdade, faculdade, né, pública, e aí uma série de movimentos e os centros acadêmicos e... Mas você foi estudantil no Unicamp? Não. Eu ia, assim, de vez em quando eu participava do Dia de Unicamp, eu nunca pertencia aos DCEs, assim, mas eu estava sempre por ali e ia nas manifestações quando tinha. Eu lembro que no primeiro ano a gente fez o movimento de a gente precisa fazer um vídeo divulgando a situação aqui do nosso Instituto de Artes e principalmente do Barracão lá que fica o curso de Artes Cênicas e Dança, vamos fazer um vídeo, vamos fazer denúncia, não sei o quê, tinha todo esse movimento. Então, acho que ali na faculdade foi um lugar que eu comecei a me interessar de um jeito mais profundo, assim. E depois que eu saí de lá, não sei te explicar um motivo, Breno, sei que a coisa foi crescendo dentro de mim, acho que teve muito a ver com a faculdade, sim. Eu via muita discrepância entre os investimentos que tinham na área de biológicas exatas e humanas, eu achava isso, achava que não fazia sentido. Ao mesmo tempo, eu via todo o trabalho dos nossos coordenadores e diretores buscando desesperadamente por recursos, não é que não existia uma vontade, mas é isso, o que gera mais dinheiro, a sensação que dá é essa. Então, a gente acabava recebendo o menor. Você acompanhava a política do país, você se interessava, lia. Muito. Sempre. Que apito você... Ah, que apito você toca. eu acho que a gente tem tido muito receio ultimamente de falar que você é uma pessoa de esquerda, né? Todo mundo fala, ah, não, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, ah, eu sou pelo Brasil, é... Acho que as coisas estão meio confusas, assim, é claro que eu sou uma pessoa de esquerda, é óbvio. Se bem que a gente está vivendo um momento tão deprimente, né, que se você defende os direitos humanos, você já é um comunista de carteirinha e vai comer criancinhas, mas... Eu acho que ser de esquerda significa que você se interessa muito pelo bem comum, de maneira bem geral, assim. Então, eu sou uma pessoa de esquerda nesse sentido, eu acredito que a gente tem que ter políticas públicas que beneficiem a todos, que diminuam de... da melhor maneira possível, que diminuam o máximo possível a desigualdade social, não acho que o mercado tem que dominar tudo livremente, acho que não funciona assim, principalmente num país como o nosso. que mais? Sou a favor dos programas sociais, sou a favor das cotas... Você tinha simpatia pelos governos Lula e Dilma? Tinha, claro. Votei no Lula, votei na Dilma. nessa última eleição, no primeiro turno, não votei no Haddad. Votei em quem? Votei no Ciro. Na verdade, foi muito maluco, eu fiz campanha para o Boulos, que eu sou bolos de carteirinha, e aí eu fui acompanhar, comecei a perceber o cenário, porque para mim, eu entrevistava o Bolsonaro toda semana, né, Breno? Durante quatro anos. Ele era uma coisa do CPC? É, mas é aquele desespero, foi até uma coisa que eu falei no programa do Bial também, a gente mostrar Bolsonaro para falar, gente, pelo amor de Deus, olha o nível de parlamentares que a gente está elegendo, olha este homem, porque antes do Bolsonaro começar a ter os discursos de ódio, a gente mostrava muito o Bolsonaro pela total incompetência dele, pelo total despreparo, ele é um cara chucro, você não consegue conversar com ele, ele é muito limitado. Depois ele começou a ficar à vontade e começou a disparar ódio para lá e para cá. Por que eu estava falando isso? Por que eu fui para o Bolsonaro que eu não lembro agora? Ah, tá. Você estava contando que você fez campanha para o Boulos e votou no Ciro. É, mas aí quando eu comecei a perceber que era real, eu falei, meu Deus, este homem vai para o segundo turno. E aí eu comecei a ficar com medo gigantesco da polarização, porque o povo também queria que... O Lula virou o grande manjedinho do Brasil, muita gente queria só que o PT acabasse. E aí eu falei, pronto. Eu pensei, se for o PT e o Bolsonaro, o Bolsonaro leva. Eu lembro de ter isso muito claro. Aí eu pedi desculpas para o Boulos, falei, Boulos, você está no meu coração. Mas eu acho que se for o PT e o Bolsonaro, o Bolsonaro leva. Então vamos tentar levar o Ciro? mas enfim, foi... Sei lá, sempre me sinto tão ingênua no final das contas. A postura política da Globo influenciou na tua saída da missão? Não. Não, porque eu acho que tem... Todo lugar tem um dono, né, Breno? Todo lugar tem um dono. Todo jornal tem um dono ou um grupo. Essas pessoas têm seus interesses políticos, financeiros, essas pessoas têm os seus ideais. Então eu acho que o que a gente tem que fazer é ver um pouco de tudo, se até aos fatos e tentar fazer um equilíbrio entre o que você acredita e o que você não acredita. Eu acho que tem uma coisa interessante nos Estados Unidos, pelo menos, que a gente não faz muito aqui, que a gente não faz aqui, né? Que os meios de comunicação eles se assumem, né? Eles falaram, olha, sei lá, a Fox é mais pró-republicano, a CNN mais pró-democrata e por aí vai, assim. Eu acho que a gente teria uma discussão mais clara, mais justa, se a gente também começasse a assumir isso. Olha, eu sou Folha de São Paulo, eu sou um jornal centro-direita, digamos assim, ou então falar, olha, nossa emissora apoia fulano de tal para a presidência. Eu acho que isso seria mais saudável para todo mundo, mas isso não acontece. Então eu acho que da mesma maneira que que a Globo tem ali uma escolha, um viés de como contar a história, a Band também tem, o SBT também tem. Quando o SBT tem jornalismo, os jornalistas do SBT é uma coisa muito louca, tem dia que tem, tem dia que não tem. Todo lugar vai ter o seu olhar, Breno. Então, se eu começar a me apegar muito nisso, eu acabo optando por não trabalhar. Claro. E por não trabalhar em lugar nenhum. Nenhum. Porque todo lugar vai ter uma ideologia que permeia aquilo ali. Claro. Mônica, você se identifica nas suas redes e entrevistas, além de atriz e apresentadora, como feminista. O que isso significa na sua vida? E teve uma pergunta que passou rapidinho por aqui, que eu vou enganchar nessa minha questão. Que é se nesses quatro anos que você cobriu o Congresso você teve algum caso mais complicado de assédio. Vou começar pelo Congresso, depois eu falo do ser feminista. Eu acho que no Congresso, no começo, sim. Algumas vezes. De vez em quando, diretamente por um parlamentar, mas geralmente era por quem cercava essas pessoas. Pelos assessores ali, o pessoal que estava em volta. Ou de ter alguém pegando um pouco em você que se você fosse um homem não fariam isso. Ou então de você receber um presentinho. Entender muito por quê. Mas acho que depois de um tempo, como eles entenderam que não ia rolar, parou. Parou, assim. Mas eu nunca deixei de ver lá. De ver pequenas ações, pequenos olhares perto da gente, como que algumas assistentes eram tratadas. E umas coisas mais institucionais mesmo, né? Uma regra muito clara de como os homens têm que se vestir, de como as mulheres têm que se vestir. a história bizarra de que a gente só foi ter um banheiro feminino no Senado em 2016. O que você está dizendo para as mulheres quando no Senado do teu país você vai ter um banheiro feminino em 2016? Antes disso, as mulheres tinham que dar a volta e ir lá no banheiro do Salão Azul. Só o número de parlamentares que a gente tem de mulheres. Então, é um ambiente completamente machista. assim, eu via isso o tempo inteiro mesmo que não fosse diretamente comigo. Agora, o que é... Você perguntou o que é ser feminista para mim? O que significa a tua vida ser feminista? Eu acho que tem... Para mim, é muito claro que ser feminista é você querer que as mulheres sejam tão ouvidas quanto os homens são. É a gente querer que as mulheres ocupem os espaços de poder tanto quanto os homens. É a gente lutar pela igualdade de direitos dos gêneros. E isso acabou de fazer... Agora, fez 89 anos, se não me engano, que a gente conquistou o voto feminino. Mas é isso, é muito impressionante. A discrepância é muito grande, Breno. E eu não estou falando só de salário, eu não estou falando só de cargos de liderança. A gente vai para uma coisa até mais básica, que é o machismo, ele mata mulheres todos os dias. O feminismo, ele tenta salvar essas vidas. Isso tudo está dado há muito tempo. Então, você se autoproclamar feminista, é você olhar para essa divisão, para essas diferenças, assumindo que elas estão aí, que elas são absurdas e que elas têm que mudar para ontem. Para ontem. Então, acho que as pessoas têm que entender que o feminismo não é o contrário do machismo. O machismo, ele assume a ideia de que o gênero feminino tem menos direitos, é inferior em várias questões e tal. E por isso, e vê também a mulher como objeto de posse do homem. Então, o homem decide tudo. O homem pode decidir, inclusive, se essa mulher merece viver ou não. o feminismo luta para que isso acabe. Então, se você é uma mulher que você acredita que a gente tem os mesmos direitos que os homens e que os homens têm que parar de colocar a gente nesse lugar de submissão forçada, de que a gente tem... É muita coisa, Breno, mas assim, a primeira coisa, a gente tem que parar de ser morta. isso é uma epidemia. O número de assassinatos, o número de feminicídios nesse país é uma coisa inadmissível. E, querendo ou não, quando você começa a se descobrir feminista, você vai se envolvendo também em outras pautas que parece que não têm tão a ver. Agora, por exemplo, essa liberação maluca de armas. quem serão as pessoas mais atingidas? As pessoas pretas, as pessoas pobres e as mulheres. Então, uma coisa vai alimentando a outra. E aí, é claro que esse lugar da violência acaba sendo o lugar mais grave e assustador, mas é tudo. A gente é obrigado a ter um padrão de comportamento, a gente é obrigado a seguir um padrão de beleza, e nada disso é para a gente, tudo isso é para satisfazer essa visão do homem, cis, hétero, branco, blá, 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 blá. Isso é insuportável, é insuportável, a gente não aguenta mais. Aquela que esvazia, o coração. Mas é isso. Eu vou mudar um pouquinho de assunto. Um de seus projetos, eu li em várias entrevistas, é apresentar e roteirizar um programa sobre política no Canal Brasil, que está para acontecer. É uma retomada da sua experiência no Instinto CQC? Não, não. Porque esse programa é uma coisa... Não. É claro que o CQC me aproximou da política de um jeito muito profundo e é impressionante, não é? O programa acabou, daqui a pouco vai fazer quantos anos? Sei lá, já fez cinco anos, eu acho. Eu saí do programa já vai fazer oito anos, mas... O que eu quero com esse programa que a gente vai fazer no Canal Brasil é uma coisa muito distinta do que a gente fazia no CQC. No CQC é o que eu te falei, a gente queria colocar o dedo na ferida, a gente queria realmente mostrar aquilo de um jeito mais escrachado, mais ácido. O meu programa é uma ideia bem diferente, a ideia do meu programa é a gente explicar, não de uma maneira prepotente, não como os donos da verdade, mas a gente quer explicar a política de um jeito simples, a gente quer que as pessoas entendam o porquê que é tão importante a gente se aproximar da política, porquê que é importante você se lembrar em quem você votou para deputado estadual, qual é a diferença entre poder legislativo, poder executivo, o que está rolando essa mistura de internet, fake news e política, quais são os regimes políticos, a ideia é explicar, ter uma visão macro assim, do que é a política em 13 episódios, com uma visão bem apartidária. Eu tenho muita esperança de furar minimamente a bolha com esse programa, eu quero que qualquer pessoa se sinta à vontade para ver. Não vou chamar só gente de esquerda, não vou chamar, é chamar gente de todas as áreas. É para explicar, Breno, não é para aumentar um debate meio racional que vem acontecendo. Eu acho que esse programa também vai servir um pouco para mostrar o quanto é importante a gente dar um jeito de acabar com essa polarização. E acho que quanto mais as pessoas entenderem de política, é mais provável que a polarização diminua, entende? Como é que a lava jato afetou a sua opinião política? Você teve ou tem simpatia por essa operação, como ocorreu com tanta gente no meio cultural? Não. Não. Eu acho que é... Eu acho que tudo que começou... A estrutura toda da lava jato, para quem acompanhava mais de perto, já era um negócio muito esquisito, desde como a coisa toda começou. mas eu acho que depois tudo que foi se apresentando, o quadro, de maneira geral, os caras terem aquela ideia absurda de pegar o dinheiro para fazer uma instituição, aquilo em qualquer país do mundo seria inimaginável, é completamente antiético, não faz o menor sentido. Aí o cara que era o cabeça de tudo, de repente, vira ministro da justiça do presidente eleito que foi diretamente beneficiado pela prisão do ex-presidente Lula. Então, assim, você fazendo uma análise, mesmo que não seja muito profunda, tem muita coisa errada. E agora, com esses últimos vazamentos que a gente está acompanhando, nos áudios, fica muito claro que o mínimo que a gente pode falar é que o Lula não teve julgamento justo. O mínimo que a gente pode falar é que o Lula não teve julgamento justo. E mesmo quando você fala com juristas, com pessoas sérias que detestam o PT, eles concordam com isso. Eu fui obrigada a concordar com o Gilmar Mendes. Você entende o preço disso para mim? Você teve um conflito duríssimo com o Gilmar. Ele te processou. É, foi. Eu perdi. Paguei 30 mil para ele. Por que mesmo que foi o processo? Porque ele deu um habeas cópias para o Roger Abdel-Massif, que era aquele médico geneticista aqui de São Paulo, que estuprou uma série de mulheres, uma série tipo mais de 50. E aí, eu simplesmente repostei uma coisa que já estava rolando na internet, que era um post com uma foto do Gilmar e uma marca d'água em cima escrito cúmplice, ponto de interrogação. Aí eu só coloquei uma legenda assim, o que esperar da Suprema Corte do Brasil quando um habeas cópias é concedido por um cidadão desse que estuprou tantas mulheres e tal. E era aquela desculpa de que está velho, de que está doente, mas... Oi? E aí, ele me processou por calúnia de informação de que eu teria acusado ele de ser cúmplice de crimes de estupro. É óbvio que eu não estava falando disso, todo mundo sabe. Aquilo era uma ironia e era uma coisa que já estava rolando na internet muito antes de eu postar. Mas acho que de vez em quando eles têm que pegar alguém por exemplo, né, Breno? Claro. Mônica, você fala bastante sobre o governo Bolsonaro, se posiciona abertamente contra ele. Há anos, tem sempre uma opinião política muito firme, muito forte. Qual que é a reação que isso provoca junto ao público que te acompanha e também junto aos seus colegas? Como é que as pessoas veem isso? Cara, acho que a gente chegou num momento do... O que? Não ouviu o final. A sua situação é confortável por ter uma postura desse tipo? É. É assim. Você tem que saber que vai ter gente... Não vai ser fácil, Breno, mas seria muito menos confortável para mim, aliás, seria insuportável para mim não fazer isso. Então, você prefere lidar com as pessoas que pensam diferente e, dependendo de como você falar, talvez fazer com que essas pessoas entendam o seu ponto de vista. Ou você prefere ficar quieto e não ter embate nenhum? Não tem medo de... Não tem medo de embate. Aliás, a gente tem que... Acho que se todo mundo se colocasse de uma maneira menos raivosa, as coisas estariam um pouco melhor, assim. todo mundo, eu digo, as pessoas que acabam alcançando bastante gente, principalmente nas redes sociais. Mas é aquilo, acho que também você tem que se respeitar. Se você é uma pessoa que nunca se interessou por política, isso é uma coisa que não te move, não adianta também se forçar a fazer uma coisa que não é você. Mas isso sou eu e eu tento respeitar muito quem eu sou. A televisão, ela tem um poder muito sutil e ao mesmo tempo poderoso de te distanciar de você. E eu não quero me distanciar de mim. Você recentemente subiu no teu Instagram uma mensagem falando do Big Brother Brasil, o BBB, comentando que vivemos uma realidade tão violenta que um reality show acaba virando o centro do debate nacional e que somos, abro aspas, atrasados nesse nível. O que você quis dizer com isso? Nossa, eu tinha feito um outro post que era mais assim pé na porta no sentido de meu Deus, a gente está perdendo mais de mil pessoas por dia e todo mundo só fala sobre Big Brother Brasil, mas depois eu me atentei que isso podia fazer com que muitas pessoas acreditassem que eu estava diminuindo o debate, falando que o debate que estava acontecendo ali principalmente em torno do racismo e de você usar as pautas identitárias num lugar errado, de um jeito errado, fiquei com medo de estar diminuindo. Então, tentei explicar nesse post o que eu acho. É claro que são discussões importantes. Se a gente estivesse num lugar um pouquinho mais evoluído nesse sentido, em que essas questões de preconceito fossem menos estrondosas, em que a desigualdade fosse menor, a gente poderia estar mais focado na pandemia. Foi isso que eu quis dizer. Eu não quis de maneira nenhuma diminuir a relevância do debate, mas é muito triste. A gente está vivendo um dos piores momentos da história do Brasil, em todos os sentidos. Perda de liberdades, meio ambiente sendo destruído, população indígena, políticas para a defesa da mulher, para a defesa da população LGBTQI+. família do presidente envolvida num monte de corrupção. Na verdade, aquele povo é tudo miliciano. É, desculpa, tomara que eu não leve no processo, mas é. Então, a gente está vivendo um momento catastrófico, a economia está indo para o buraco. O povo tudo que deu desculpa que ia votar no Paulo Guedes porque ia melhorar a economia, cadê? E não acho tanto que é só por causa da pandemia, não. E o povo negacionista e matando gente. e é muito triste ver que nesse cenário de apocalipse, o debate nacional fica voltado para um programa de televisão, por mais que as pautas lá sejam importantes. Mas é isso, assim, então vamos tirar um pouco essa pauta de lá e vamos trazer? A gente está ali, a gente está falando sobre racismo. racismo, vamos ver quanta gente preta está sendo morta nesse país, nesse governo? Sabe? Vamos tirar um pouco, vamos então trazer para cá, para a realidade mesmo, assim. Foi isso que eu quis dizer, não sei se eu fui bem compreendida, porque é isso, né? Entre o que você pensa, o que você consegue dizer, o que as pessoas ouvem e o que elas compreendem tem um universo muito vasto de possibilidades. Então, são sempre tentativas. Nós estamos chegando no final, vou te fazer uma última pergunta. O que você quer para o Brasil? Meu Deus! Nesse momento, sendo bem objetiva, acho que eu sei mais o que eu não quero para o Brasil, assim. Eu não quero que esse homem e que o grupo que o acompanha continuem na presidência, porque a gente está vivendo realmente um dos piores momentos da nossa história e eles nem precisam dar um golpe da maneira clássica. Eles estão fazendo, eles estão destruindo as instituições por dentro e estão fazendo o que eles querem. Então, a gente precisa que esse grupo de pessoas saia do poder. se for uma jaca podre contra o Bolsonaro na próxima eleição, eu faço campanha para a jaca podre. Porque é isso, nesse momento a coisa está tão feia que não dá nem muito para saber o que a gente... Vamos fazer o quê para ir para não sei onde. Nesse momento, é o que a gente não precisa. Tudo que a gente não precisa nesse momento é desse homem e desse grupo no poder. Eu não consigo nem vislumbrar um pouco além. A gente só precisa tirar essas pessoas que são além de tudo, antidemocráticas. Se o Bolsonaro visse que era possível, se ele tivesse um cenário favorável, ele já teria dado um golpe, isso é fato. As pessoas precisam enxergar isso. A gente tem que se unir para defender a democracia. Se é de esquerda, de direita, de centro, de sei lá, não importa. Os democratas têm que se unir contra essa gente. é isso. Agora vamos aqui a um ping-pong para finalizar nossa entrevista. Prato preferido? Prato? Eu acabei de virar vegetariana. Então, eu acho que nesse momento é risoto de cogumelo. Time de futebol? Botafogo de Ribeirão Preto. Ah, isso não existe. Botinha, claro que existe. Botafogo de Ribeirão Preto é mais conhecido pelo Sócrates ter jogado lá e porque uma vez o Santos do Pelé ganhou de 10 a 0 com 10 gols do Pelé. 11 a 0 com 10 gols do Pelé. Eu não precisava ter falado isso. Foi falta de generosidade da sua parte. Livro inesquecível. Nossa, tem tantos, tantos, tantos depois que eu fiquei pensando assim, mas vai ser engraçado, mas para mim o livro inesquecível que foi o livro que me aprendeu a ler livros, eu lembro disso muito na minha adolescência, assim, eu comecei a ler Persuasão da Jane Austen, muito novinha, e antes disso eu só lia aqueles aqueles livros bem assim para infantos juvenis. Então, para mim, ele é inesquecível nesse sentido. Ele me apresentou uma literatura mais adulta e eu nunca vou esquecer, nunca. Foi muito mágico e eu li tudo dela naquela na minha primeira, quando eu era mais jovenzinha, assim. Acho que ele foi inesquecível por isso. Música preferida? Nossa, eu sou muito eclética, tem muita coisa, mas às vezes eu acho que tem músicas que te levam, né, assim, para um lugar especial e se tivesse uma música que você fala, sabe quando você ouve uma música e fala, ah, acho que se eu fosse uma música, eu seria essa música, que é uma música que quase ninguém conhece, chamada Elephant Gun. depois procura aí, gente. aquele grupo, como chama? Ai, qual é o nome do grupo? eu, a louca, eu amo a música e não sei o nome do grupo. Essa música, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música foi numa abertura de uma série linda chamada Capitu, que era baseada na obra do Machado de Assis, dirigida pelo Luiz Fernando Carvalho, protagonizada pela Maria Fernanda Cândido, Michel Melamed. eu estava passando pela televisão, eu parei, porque aquela música me tomou. É o grupo de Beirute. Beirute, exatamente. Essa é a minha música, minha música preferida. É bonita mesmo. É. É filme marcante. Muitos, mesmo. Eu poderia falar Ladrões de Bicicleta, Noites de Cabiria, Sindicatos de Ladrões, Primeiro Poderoso Chefão, Tiffany's Breakfast, O Céu de Sueli, O Som ao Redor, O Beijo da Mulher-Aranha, O Sétimo Selo. Eu tenho um monte de filmes que me encantam e me ajudaram na minha formação artística e são coisas que eu almejo e quero muito fazer, coisas próximas a isso. Agora, não vou ser falsa, se você me falar qual é o meu filme preferido, Curtindo a Vida Doidada. Ídolo político. O quê? Ídolo político. Ídolo político? Você diz político mesmo, que tem uma carreira política? Um cara... Ídolo político ou histórico? Pode escolher entre os mortos para não ter que... Não, eu posso falar... Eu posso falar vivos também, assim, mas eu gosto muito da imagem do Martin Luther King pelo seguinte, eu não tenho... Eu não sou religiosa, não tenho nenhuma ligação com religião e o cara conseguiu ultrapassar essa barreira e eu acho isso muito interessante, assim, a figura dele se tornou uma coisa muito icônica. Mas, ao mesmo tempo, também tinha o Malcolm X, que era o cara que ia para o outro extremo e que também foi importantíssimo. Agora, se eu fosse falar de uma pessoa hoje que está próxima da gente, posso falar que é político? Eu não sei, mas acho que uma das pessoas que eu mais admiro atualmente é o padre Julio Nocelotti. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Enfim, para fazer essa coisa mais de vamos pensar na política e como eu sou culto, não sei o quê, acho que seria muito interessante estar no momento em que as mulheres conseguiram direito ao voto, que, aliás, acabou de fazer aniversário, acho que as pessoas não têm ideia da magnitude disso, mas isso, pensando o lado de que quero estar num momento histórico muito importante para mudanças mundiais e tal, mas se fosse também para um momento histórico, eu queria ter ido para o Woodstock com certeza absoluta. Monique, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista, tenho certeza que os nossos espectadores e espectadoras gostaram muito, foi muito interessante, muito simpática e muito informativa sobre sua trajetória e sobre o que você pensa, muito obrigado. Que bom, obrigada, Breno, foi muito legal também, gosto muito de você, você sabe. Encerramos assim mais uma edição do programa Sub 40, a entrevistada dessa noite foi a atriz, apresentadora e feminista Mônica e Ozzy. Eu queria agradecer à audiência, especialmente àqueles que apresentaram perguntas e a muitos eu peço desculpas por aquelas que não puderam ser lidas e transmitidas à nossa convidada. Em especial, quero agradecer com quem contribuiu através do Superchat ou se tornou membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube. Nós nos veremos na próxima edição do programa Sub 40, na seguinte quinta-feira, no dia 4 de março. Nós entrevistaremos o youtuber Humberto Matos. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.